Estrutura Nacional Partido Democrático, o formação da estrutura OMD, município Dili, onde conhece o papel feto e a vida política. Sábado, semana que a estrutura Nacional Partido Democrático, o formação política na liderança da Organização Mulher Democrática, com a OMD, município Dili e a sede central para a Colmera Dili, formação no objetivo, onde reclam a estrutura município, posto, suco no aldeia, se rene conhecimento, onde envolve a vida política, lhe o se o OMD, também a organização idaneia, mudar liras pedem-neia, não é importante teres, ato fortifica a existência feto e a política. Vice-secretário-geral Partido Democrático, Nino Pereira, Hanesan Formador, formação política na liderança da estrutura da Organização Mulher Democrática, Hanesan Meus Ida, onde foi conhecimento clian, participação feto e revida política. Feto e revida política, temos que sair nessa percussão, percussão a ser, para o Partido, e o envolvimento feto e revida política, nós, nessa percussão, nós, vai, e que não ia estar, não vai, feto é o mesmo pilar, que é uma coisa importante, é a questão, também, desenvolver, e que tem minha, estado, e minha existência, e a aspecto de todo, e a aspecto de todo, niremos, que já queira que ativem, que é, que é tudo, e a parte de minha participação, é que, beleza, garante, atividades, desenvolvimento, e, 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 E a Fatim Hanesan, Presidente UMD Nacional Elvinas Souza Carvalho Hatteten, Formação Política na Formação Liderança Nenha, Importante Tebes, Atubele Capacita Maluc Fetocira, Odebele Participa Ativa Política, Nenha Oinsa Atuha Tene Sirene Papel, Haneçam Estrutura Partido Nenha e a Base, Odehabot PDE. Onde é importante, o MD Nacional é muito com a estrutura Partido Nenha, o Departamento Zender, o Partido Nenha foi formação, que tem uma estrutura OMD e a Sirene Bema, que acabam de tomar a resposta. E está tendo que estar com a formação importante, meio formação político, formação liderança importante, para o Odebele encorajar a Maluc Fetocira, porque o Odebele foi apreciada a Maluc Fetocira, através do Partido Nenha e o Partido Nenha. O Odebele foi apreciada a Maluc Fetocira, para o Partido Nenha e a Base, e o Odebele contribui para o Partido Nenha e o Partido Nenha. O Partido Nenha e o Partido Nenha. O Partido Nenha e a Sirene Bema, o Partido Nenha e a Sirene Bema e o Partido Nenha. Presidente OMD Nacional, Elvina Souza. Presidente OMD Municipio Dilif, Fátima Bento Pereira. No estrutura OMD Dilif, Reportagem Líana Democrática.